Olá pessoal, o professor Heitor de Biologia novamente. Vamos tratar hoje do filo Moluscos, classificação e exemplos. Na verdade, aqueles animais de corpo mole podem ser encontrados em três classes. Quais são essas classes? Classe dos gastrópodes, ou seja, aqueles que têm pés no estômago, pé na barriga, que rastejam, ou univalves, aqueles que têm uma única concha. Podem ser também pelessípodes ou bivalves. Então quem são os pelessípodes ou bivalves? Pelesi quer dizer machadinha, podes, pés. Na verdade, esse nome vem de quando a gente olha uma ostra ou olha o marisco, que é o exemplo aqui do nosso pelessípode, a gente percebe que ele tem, parece uma linguinha para fora. Aquela estrutura é o pé dele. E alguém achou que tinha cara de machadinha, e assim ficou o nome. Ou o animal tem duas conchas, ou tem uma concha com duas válvulas. Já os cefalópodes são os polvos e são as lulas. São os maiores Moluscos que existem, e eu coloco para vocês aqui o Molusco Polvo na lousa. Se vocês olharem para ele, vocês vão poder notar que é um animal diferente dos outros. A começar pelos pés, que foram transformados em tentáculos, dotados de ventosas, que o animal pode agarrar um peixe, que apesar de liso embaixo d'água, esse peixe pode ser preso por essas ventosas. E o animal tem uma espécie de bico córneo entre os tentáculos, que ele vai poder cortar esse peixe para poder comer. São animais que têm oito tentáculos. Então o polvo é o cefalópode. Ele prima também por um tamanho muito maior do que os outros. Então tem uma característica que vai divergir desses dois. Porque o caramujo gastrópode e o pelecípode ostra são pequenos. Então o sistema circulatório aberto com lacunas ou hemocelles gera uma pressão baixa, mas é suficiente para bombear sangue no corpo desses animais. Já num polvo ou numa lula, que é outro animal que pode atingir dimensões quase colossais, a lula chega a passar de 10 metros de comprimento, ela tem que ter um sistema circulatório fechado. Ou seja, o sangue vai ficar sempre no interior de vasos sanguíneos e esse sangue vai gerar uma pressão grande para poder mandar sangue por todo o corpo do animal. Bom, aqui nós vemos algumas modificações nesse curioso animal. Para começar, essa cabeça está junto com a massa visceral, aquele conjunto de órgãos, tudo nesta parte do corpo do bicho. Essa massa visceral está entremeada num cérebro, de um animal que tem um comportamento bastante complexo. Ele pode mudar de cor, ele tem cromatóforos na pele, e através de mudanças de cor, ele consegue inclusive se comunicar com a fêmea, se comunicar com os cilhotes. Então tem uma linguagem. Imaginem que nós estamos falando de um animal do filo moluscos, certo? Que parente aí dos gastrópodes e dos penecípodes. Portanto, é o top da evolução entre os moluscos, esse indivíduo. Eu aproveitei e coloquei para vocês aqui alguns detalhes. O animal não tem concha, no caso do polvo. A lula tem uma concha interna, uma espécie de pena calcária, que dá estrutura para o corpo da lula, mas o polvo não tem concha. Então o que você vê por fora dele aqui é o manto, aquele mesmo que secreta a concha dos caramujos e das ostras. Este manto gera no seu interior uma cavidade, que é a cavidade do manto, na qual você vai encontrar as branquias. Então o que acontece com o animal? A água entra por essas laterais aqui, do sifão. Então ele tem um sifão por onde a água apenas sai. Então ele enche o manto com a água que entra, essa água vai poder oxigenar essas branquias e pegar o gás carbônico, e ao mesmo tempo esse animal é capaz de expulsar jatos de água para poder se deslocar por jato-propulsão, ao mesmo tempo que ele faz movimentos com os seus tentáculos. Essa água, muitas vezes, vocês já viram, ela pode jogar tinta, e essa tinta forma uma nuvem que pode camuflar a fuga do animal, pode disfarçar, ele muda de cor, fica exatamente na cor do fundo, e ali ele se enterra. Tá bom? Até a próxima. Obrigado.